Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu vim aqui fazer mais uma receita. Pois é, né? A gente que tá aqui de quarentena, a gente fica só comendo, comendo, comendo. E como o bolo de maçã fez muito sucesso, pelo menos aqui na minha casa, né? Todo mundo matou o bolo, então eu decidi fazer um outro bolo. E mais uma vez procurando o Cotonato Spencer pra fazer um bolo e tal. E eu achei coco ralado e leite de coco. Então eu decidi fazer um bolo de coco simples, de liquidificador. Eu gosto bastante daquele coco gelado, que a gente coloca leite condensado. Mas, ah, é muito gordo. E eu acho que a gente já tá comendo muita coisa, assim. Pelo menos aqui na minha casa a gente tá comendo muita coisa o tempo todo. Então eu acho que um bolo menos gordo, é assim que fala, não sei. Seria mais interessante pra gente tomar um cafezinho da tarde. Então vamos à receita. Aliás, vamos aos ingredientes primeiro. Aqui estão os ingredientes do nosso bolo. A gente vai usar óleo, ovos, fermento, farinha de trigo, maisena, leite de coco, açúcar. E a gente vai usar coco ralado. Tá? Eu usei esse pacotinho aqui, coco ralado, úmido e adoçado. Só que eu tô hidratando ele. Por quê? Porque toda receita de coco fica muito mais saborosa se você usar coco ralado fresco. Então um truque, que eu sempre falo quando você fizer uma receita com coco, é você hidratar o coco. Como que você faz? Você só coloca aqui numa vasilha e adiciona água filtrada. E deixa ele um pouquinho aqui hidratando. Se o coco que você tiver na sua casa, ele não for adoçado, você pode adicionar um pouquinho de açúcar, xilitol, sucralose. E é a gosto mesmo. Você vai provando pra ver se ele tá saboroso. Como eu falei que é um bolo rápido de liquidificador, a gente vai bater todos os ingredientes no liquidificador, exceto o fermento, a farinha de trigo e o coco ralado que está aqui hidratando, como eu mostrei pra vocês, tá? É só mexer aqui, dar uma olhada. Depois aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai peneirar ele. A gente vai tirar toda essa água e adicionar na receita, tá bom? Vamos bater tudo então. Ai, vizinha. Ai, meu amudinho. Ai, ó quem veio fazer uma visita aqui, ó. Hum, acabou de chegar do banho. Deixa eu avarar a mão aqui. Hum, bebezinha. Hum, bebezinha. Tem que aquecer o forno, esqueci de aquecer, pra aquecer a 180 graus, tá? Vou deixar batendo aqui e vou aquecer o forno. Agora, o... Como que fala? Eu vou peneirar aqui, né? Tirar a água do meu coco que eu deixei hidratando e vou bater também. Na verdade, gente, a receita que eu peguei não tem esse coco ralado, tá? É uma coisa minha. Por isso que eu não sei a ordem que eu coloco, mas acho que eu vou colocar no liquidificador mesmo. E depois eu vou mexer com a mão só a farinha com a maisena e o fermento. Mas é um teste, gente. Não sei se vai ficar bom. Eu peguei, na verdade, duas receitas que eu achei legal. Duas receitas aí que eu achei interessante e misturei. Não sei se vai dar ruim. Vamos ver. Vou peneirar isso daqui agora. Depois de você tirar toda a água do coco, você coloca no liquidificador. Ai, agora bate de novo. Depois que já estiver tudo batido, a gente vai fazer a mistura da farinha maisena com essa mistura aqui. Por último, a gente vai acrescentar o fermento em pó. Mas vamos peneirar antes. Ai, gente, peneirar como se eu... Ah, eu sujei a peneira. Pera aí, eu vou ter que lavar essa b... Aqui, ó, duas xícaras de chá de farinha de trigo. Vamos lá. E agora meia xícara de maisena. Agora que a gente peneirou aqui o amido e a farinha, eu vou dar uma misturada e vou jogar a nossa mistura que está no liquidificador. Por último, vou acrescentar o fermento, tá? Eu vou acrescentar o fermento, tá? Eu vou acrescentar o fermento. Agora eu vou colocar o fermento, uma tampinha, que é equivalente a uma colher de sopa. E aí, ó. Agora vamos colocar o bolo Gente, quando eu era criança As poucas vezes que minha mãe fazia bolo Ou minha avó, porque eu não tinha bolo em casa Ou quando eu ia na casa de alguém e eu via alguém fazendo bolo Eu adorava raspar Esse negócio aqui Será que é bom ainda? Até hoje eu vou gostar Vamos ver se é bom Que o bolo tá pronto Vou colocar pra assar por 40 minutos mais ou menos A 180 graus Depois eu volto aqui pra mostrar como que ele ficou Gente, deu 40 minutos que o bolo está no forno E ele ainda não está pronto Eu acho Que ele tá meio branquinho Tanto que eu mudei a função agora Pra dourar em cima Eu tinha colocado a função só embaixo Mas vamos dar uma olhada Ah não, ele tá mole Ave Maria Peraí 40 minutos Já vimos 40 minutos Não dá bosta nenhuma Enfim, agora eu coloquei essa função Cadê? Onde eu tô? Aqui ó Essa função em cima e embaixo Ele tava só aqui embaixo Tá vendo? Agora eu coloquei aqui nos dois E ele está Deixei mais 10 Tinha deixado 40 minutos Lembra? Deixei mais 10 minutinhos Coloquei pra dourar em cima e embaixo Onde estava só embaixo Vamos dar uma olhadinha Ah, tá pronto gente 50 minutos o bolo E vai Tá aqui gente O bolo Agora eu vou desenformar Eu não tenho forma aqui quadrada Na casa dos meus pais Então eu vou desenformar nessa tábua aqui Pra depois deixar ele cortadinho E vamos torcer pra dar certo Eita porra Deixa eu pegar outro pano aqui Aê! Ficou bonitinho meu bolo 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 Ficou bonitinho meu bolo